Serkan Shaioglu estará no topo com sua nova série, a série era uma vez em Chipre, que trará a perseguição ao povo cipriota turco para a tela, é ansiosamente aguardada. Em 1963, enquanto turcos e gregos viviam lado a lado na ilha de Chipre, ocorreram acontecimentos que deixaram uma péssima memória na história mundial. As famílias turcas foram atacadas uma a uma e perderam a vida. Muitas famílias foram deslocadas de suas casas. Muitas famílias sofreram, choraram com perdas e suas vidas mudaram muito com o Natal sangrento. Essa paz chegou a Chipre depois que a Turquia executou em tal ambiente, em 20 de julho de 1974, a Operação de Paz no Chipre. O povo turco que vive na ilha também enfrentou grande perseguição durante o período até a operação. Essa perseguição é o assunto principal da série. Na história da série, o personagem de Ankara, interpretado por Serkan Shaioglu, terá destaque. Seu personagem de Ankara lhe será uma pessoa que foi enviada para Chipre nestes anos sombrios e se tornou um herói lá. Luta pela sobrevivência em Chipre, enviou uma missão secreta para a ilha da Turquia, enquanto Ankara lhe vai mudar o curso dos acontecimentos em Nikosian. A saudade e a luta pela vida de seu noivo, que se tornou um herói secreto na ilha, e de seu noivo, com quem ele se separou, vão dar ao público momentos de muita emoção. As postagens de Serkan Shaioglu nas redes sociais sobre seu papel em era uma vez no Chipre já tornaram o personagem muito popular. Milhões de fãs, tanto no mercado interno quanto no exterior, curtiram a nova imagem do famoso ator e aguardam ansiosamente por seu papel. Não será surpresa para ninguém que o papel mais memorável na carreira de Serkan Shaioglu venha de Ankara lhe. A nova série em nome do ator será uma virada completa em sua carreira. Talvez o projeto mais importante da carreira de Shaioglu seja a série Era Uma Vez no Chipre. Espera-se que o ator encante seus fãs e se torne mais famoso com sua atuação durante seu período de mestre.